Olá, graça e paz a todos. Eu sou o pastor Edson Pires e hoje estou aqui para ministrar, para te ensinar sobre a autoridade espiritual contidas no livro de Efésios. Será uma série de ministrações sobre este assunto e hoje nós vamos fazer a parte 1. Mas antes, eu quero mandar um abraço a todos os meus discípulos da Igreja Manancial de Vida, todos os líderes e pastores desta igreja abençoada e também um grande abraço aos líderes e aos pastores que estão fazendo o curso Autoridade do Crente na Batalha Espiritual, tá bom? Em nome de Jesus. Olha só, eu recomendo que você assista, antes desse vídeo, um vídeo que eu produzi, que está lá no meu canal Edson Pires, intitulado como Introdução ao Livro de Efésios. É importante você assistir esse vídeo para que você entenda o que eu vou ministrar daqui para frente, tá bom? Em nome de Jesus, ok? Vamos lá. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com muita gente, tá bom? Responda a essas quatro perguntas. O que é autoridade espiritual? Você é uma autoridade espiritual? Você se considera uma autoridade espiritual? Qual é o texto bíblico que garante que você é uma autoridade espiritual? Em que situação você usou sua autoridade espiritual? Bom, se você não consegue responder essas perguntas, ou não sabe todas elas, né? Ou só sabe algumas. Bom, o objetivo dessa série de vídeos que eu estarei fazendo sobre autoridade espiritual, fundamentadas no Livro de Efésios, você, com certeza, após assistir todas essas ministrações, você vai conseguir responder a essas perguntas, tá bom? Bom, no capítulo 1 de Efésios, nós encontramos nove princípios de autoridade. Nessa primeira parte, nós vamos falar de quatro desses princípios. E no segundo vídeo, eu falo das outras cinco, tá bom? Para não ficar muito extenso, também não ficar muito cansativo, tá bom? Então, só repetindo, nesse vídeo, eu vou falar desses nove princípios de autoridade contidas no Livro de Efésios, eu vou falar de apenas quatro. O vídeo não ficar muito extenso. E no próximo vídeo, fique ligado, no próximo vídeo, eu vou falar dos outros cinco princípios de autoridade contidos no Livro de Efésios, ok? Bom, vamos ao primeiro princípio. Ele nos abençoou. Então, primeiro princípio, ou princípio 1, Ele nos abençoou. Vamos entender. Bom, em Efésios, capítulo 3, versículo 1, Diz assim, Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos ler novamente? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, olha só, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ok? Então, vamos entender esse texto, desse primeiro princípio. Bom, a palavra bênção pode ser empregada no sentido de aprovação ou consentimento. Então, voltando ao texto, diz assim, Bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos aprovou, ou nos deu consentimento, de todas as bênçãos espirituais. Aí eu te pergunto, você tem bênção na sua vida? Você tem aprovação e você tem consentimento? Bom, uma autoridade espiritual, ela deve ter bênção na sua vida. Ela tem que ter aprovação e consentimento. Vamos lá, vamos continuar. Em Gênesis 1, 27 e 28, diz assim, Criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Então, olha só a ordem das coisas. Deus cria o homem e também cria a mulher. Mas antes, antes deles fazerem alguma coisa, eles tiveram a bênção de Deus. Deus os abençoou, e o texto continua, né? E disse, Multiplicaivo, frutificaivo e dominai a terra. Observe que não foi só o fato deles serem criados que lhe deu autoridade. Não. Foi a partir do momento que Deus os abençoou. Toda autoridade tem que ter bênção na sua vida. A bênção de Deus. Aprovação e consentimento. Bom, toda pessoa que tem bênção é uma autoridade espiritual. Então, repete isso comigo. Toda pessoa que tem bênção é uma autoridade espiritual. Vamos entender. Bom, o texto fala, voltando em Efésios 1, 3, aqui no início, diz assim, O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quais que bênçãos são essas? Quais bênçãos espirituais a que o texto se refere? Bom, a salvação é uma bênção espiritual. Ser filho de Deus é uma bênção espiritual. Ter acesso ao nosso Senhor é uma bênção espiritual. Ser batizado no Espírito Santo é uma bênção espiritual. E receber os dons espirituais. Então, as bênçãos não são materiais. As pessoas pensam que elas têm autoridade por conquistar coisas materiais. Não. Não somente. Isso é consequência. O texto fala que as nossas bênçãos são espirituais. Então, a gente tem que entender que as nossas bênçãos estão no âmbito do Espírito. da bênçãos espirituais. Salvação, filho de Deus, acesso a Deus, que é bênção maior do que essa, do que ser batizado no Espírito Santo e ainda receber os dons espirituais, não tem bênção maior do que essa. Não tem bênção material maior do que essa. Então, toda autoridade que tem bênção, ele tem bênção espiritual. Vamos lá. Olha o que diz em João 1,12. Mas, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha só que bênção espiritual maravilhosa. Então, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se Deus tem autoridade, Jesus Cristo tem autoridade, nós que somos filhos temos o que? Bênção de autoridade. Então, pelo nosso novo nascimento, por nós termos crido, nós recebemos esse poder da autoridade de ser filho. Pois o nosso Pai é o autor de toda autoridade. É o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Então, toma posse na tua vida que você é uma autoridade espiritual por ser filho de Deus, porque você crê no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha só que bênção. Já vai te enchendo de poder. Já vai te enchendo de autoridade. O texto fala que nós recebemos essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Você já parou para pensar que lugar é esse? Lugares celestiais. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais. então vamos entender que lugar é esse. Em outras versões diz regiões celestiais. Tá bom? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 Gênesis 1 versículo 1 e agora sim o texto 17 24 O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra. Observe que os dois textos Gênesis e o livro de Atos o texto de Atos fala sobre céus. Então isso nos faz entender que não existe só um céu existe céus. Deus criou os céus. Então vamos entender sobre isso um pouquinho mais. Vamos começar pela criação. Deus criou a terra mas Deus criou também o céu. Que céu é esse? Esse céu das nuvens esse céu onde os aviões transitam esse céu é chamado primeiro céu é o céu das nuvens é o céu azul que nós visualizamos. O segundo céu é o céu estrelar é o céu onde fica o sol a lua as estrelas toda a galáxia esse é conhecido como o segundo céu é o céu visível tá bom? Agora vamos ao terceiro céu o terceiro céu ele não é visível mas ele existe onde os anjos têm acesso o homem não tem acesso a esse céu o homem tem acesso ao céu ao primeiro céu ao segundo céu a gente vê os astronautas mas esse terceiro céu ele é um céu espiritual ele é um céu ele é um céu celestial e é nesse céu e é nesse céu que também os demônios transitam onde há a guerra espiritual a gente pode ver isso no livro de Daniel Daniel capítulo 10 versículo 13 procura aí na tua bíblia eu vou esperar um pouquinho Daniel capítulo 10 versículo 13 diz assim olha só vamos começar pelo 12 Daniel 10 12 então me disse não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicartes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras quem está falando isso é o anjo o anjo Gabriel olha o que diz no 13 mas o príncipe do reino da Pérsia que é um principado se pôs de fronte de mim 21 dias e eis que Miguel um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com o rei com os reis da Pérsia então aqui o anjo Gabriel ele estava falando que ele vinha trazendo uma mensagem para Daniel mas aqui nessas regiões celestiais ele teve uma batalha com o demônio com o principado que não queria que Daniel recebesse essa mensagem para que Deus não operasse na terra nessa guerra foi preciso um outro anjo o anjo Miguel vim e guerrear contra esse principado ajudar Gabriel para que a mensagem fosse aonde fosse até Daniel aonde aconteceu isso aconteceu nos lugares celestiais aqui é que também está a nossa benção nos lugares celestiais que benção é essa as bençãos espirituais as bençãos de autoridade nós devemos ser conhecidos e reconhecidos pelos anjos e pelos demônios nas regiões celestiais é por essa região celestial que é um céu aberto para as coisas espirituais é que passam que transitam as bençãos de Deus até chegar na terra mas também Satanás e seus demônios transitam também por esse céu para amaldiçoar a terra onde os principados potestades dominadores das trevas também transitam nesse céu é por aqui que passam as maldições as obras de macumbaria as obras de feitiçaria e aqui acontece toda uma guerra espiritual vira e volta esses anjos saem desse terceiro céu e vai para o segundo céu para o primeiro céu até também chegar na terra tá bom e nós temos também o quarto céu ok bom nós vimos que o terceiro céu é um lugar celestial o quarto céu também é um lugar celestial porém é um lugar onde está assentado o nosso Senhor Jesus Cristo como diz a palavra onde a glória de Deus ali se manifesta o céu que Isaías viu o céu que João retrata no livro de Apocalipse esse céu de glória esse céu onde Deus habita com seu filho esse céu onde estão os anjos os querubins os serafins o céu de glória sendo que tanto o terceiro céu quanto o quarto céu todos dois são regiões celestiais lugares celestiais ok existe algumas teorias os teólogos que falam né que tem até o sétimo céu né tem outros que falam só tem até o terceiro céu enfim né mas é bom a gente entender que os lugares celestiais eles se dividem em dois o lugar onde transitam apenas os anjos onde há guerra espiritual onde eles vão passar para levar a mensagem onde há um certo limite ali e até e o quarto céu que é o céu de glória que é o céu que Isaías viu em sua visão é o céu onde o apóstolo João no livro de Apocalipse viu também então é o céu onde está o trono do grande altíssimo o céu onde está sentado o nosso Senhor Jesus Cristo o céu dos querubins dos serafins da glória do Senhor tá bom e para confirmar isso nós temos lá em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2 onde Paulo ele ele dá um testemunho de um certo homem que muitos estudiosos acreditam que ele estava falando dele mesmo mas enfim ele fala que ele conheceu um homem em Cristo que há 14 anos aí ele não sabe se no corpo se fora do corpo ele não sabe ele diz assim foi arrebatado ao terceiro céu então isso confirma que Deus criou os céus primeiro o céu o céu físico segundo o céu o céu físico mas o terceiro céu o céu é celestial lugares celestiais então vamos voltar um pouquinho aqui no texto olha só vamos voltar um pouquinho aqui Efésios 1.13 para a gente retomar o texto bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo então podemos entender Cristo ele nos abençoa ele ouve nossas orações ele atende as nossas petições envia sua bênção ou por um anjo ou diretamente aí não sabe é mistério do Senhor mas ele envia sua bênção passa pelos céus até chegar na terra olha só que bênção olha só que maravilha somente quem tem muita autoridade chega nessas regiões celestiais mas o texto diz que as nossas bênçãos estão nessas regiões nas regiões celestiais na terra talvez ninguém te reconheça como uma autoridade na terra a tua família os teus filhos na própria igreja as pessoas não conhecem que você é uma autoridade espiritual e não vão reconhecer sabe por quê? porque a tua autoridade ela é espiritual aonde? as tuas bênçãos são espirituais aonde? nessas regiões nessas regiões espirituais amém? então é importante que você busque que você ore para alcançar cada vez mais essas bênçãos tá bom? eu mesmo já tive várias experiências a minha esposa a pastora Fernanda já teve várias experiências de bênçãos espirituais e de guerra espirituais pessoas já viram quando eu estou na guerra a minha equipe de batalha espiritual pessoas que tem visões já viram que quando eu estou na guerra ou eu ou a minha esposa a gente tem presença de anjos ali conosco os próprios demônios às vezes quando estão sendo expelidos eles mesmo falam tu é uma autoridade falando pra mim tu é uma autoridade porque tem anjos aí contigo tem homem de branco aí contigo então o meu desejo é que você entenda isso e que você saiba que essas regiões celestiais existem a tua bênção está nela e que as suas bênçãos são espirituais em Cristo Jesus amém? glória a Deus aleluias e vamos continuar o princípio 2 o segundo princípio eles nos ele nos elegeu então o primeiro princípio ele nos abençoou o segundo princípio ele nos elegeu então vamos entender o que é isso o texto Efésios 1,4 diz assim como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor vamos repetir de novo o texto que é pra gente entender bem melhor como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos irrepreensíveis diante dele em amor então vamos lá bom o que é uma pessoa o que é uma pessoa eleita o texto diz ele nos elegeu o que é uma pessoa eleita uma pessoa eleita é uma pessoa que foi escolhida para ser a autoridade uma pessoa que foi escolhida para ser um representante quando você escolheu o seu governante você escolheu um representante com autoridade quando você escolheu o presidente quando você escolheu o governador o prefeito ou qualquer pessoa talvez um líder o síndico do seu condomínio o diretor um líder de sala de turma então você escolheu elegeu alguém para te representar em autoridade então vamos entender quem você é você é alguém que foi escolhido para representar com autoridade Deus o nosso senhor Jesus Cristo amém entendeu aí então o que que é eleição o que que é eleger você foi escolhido para ser uma autoridade santa não é uma autoridade qualquer não é uma autoridade santa santa no sentido de separado quem quer ser autoridade precisa separar-se precisa viver uma vida separada das trevas do pecado e do erro você também foi chamado para ser uma autoridade irrepreensível irrepreensível é aquele que não comete mais os mesmos erros e se vier cometer são outros erros por falha por descuido tá bom então irrepreensível é aquele que Deus não precisa que o pastor não precisa que ninguém precisa mais chamar atenção porque a pessoa já se arrependeu do seu erro do seu pecado e ele não comete mais aquele pecado e ele não precisa mais ser repreendido sempre nas mesmas coisas então você foi chamado para ser uma autoridade uma autoridade qualquer não uma autoridade santa separada e também uma autoridade que não fique cometendo os mesmos erros sempre uma pessoa irrepreensível tá bom e acima de tudo você foi chamado para estar diante dele em amor quem você acha que Deus vai chamar qualquer pessoa para ser um representante dele não você tem que amar aquilo que Deus lhe entregou Deus lhe entregou bênçãos espirituais ame isso Deus te chamou para ser filho e filha ame isso ame é em amor a resposta que Deus espera de você como autoridade é que você faça tudo com muito amor carinho e dedicação bom bom mas Deus nos escolheu quando antes da fundação do mundo então a nossa autoridade como os eleitos do senhor não começa neste mundo começou muito antes ele te escolheu me escolheu como autoridade antes do mundo ser criado o senhor já tinha um plano de autoridade de bênçãos espirituais nas regiões celestiais para mim e para você olha só o que diz em João 15 16 não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o fruto permaneça a fim de que tudo quanto em meu nome perdiz ao pai ele vos conceda é um texto para quem tem a autoridade primeiro você foi eleito Jesus está falando para os seus discípulos não foi vocês que me escolheram eu que escolhi vocês para que com autoridade eu nomeei vocês uma autoridade para que vocês com uma autoridade dê fruto que o fruto de vocês permaneçam e como autoridade que eu reconheço nas regiões celestiais que os anjos reconhecem e até os demônios reconhecem quem é você nas regiões celestiais tudo que você pedir eu vou conceder para você em João capítulo 14 versículo 17 diz assim o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele vive convosco e estará dentro de vós o mundo não vai reconhecer você como uma autoridade espiritual ele não vai reconhecer sabe por que porque o mundo não conhece o que nós estamos conhecendo agora o mundo não sabe desse mistério não é verdade o mundo não sabe quem você é mas eu quero te dizer uma coisa as regiões celestiais te conhecem porque o espírito santo a tua benção espiritual está dentro de você ele vive convosco e está dentro de vós só quem tem isso é quem tem autoridade em nome de Jesus terceiro princípio ele nos predestinou olha só que benção a gente viu aqui que o senhor ele nos elegeu no princípio 2 no segundo princípio ele nos elegeu aqui ele nos predestinou vamos ver o texto em efésios capítulo 1 versículo 5 diz assim e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo segundo a benevolência da sua vontade vamos entender como é que é isso como é que Jesus nos predestinou para sermos autoridades espirituais bom primeiro vamos entender o que significa predestinar predestinou predestinou é determinou antecipadamente olha só que benção predestinou significa determinou então o senhor quando ele te chamou para servi-lo quando você aceitou Jesus pela palavra e pelo poder do Espírito Santo ele já tinha olha predestinado você há muito tempo só faltava você dizer um sim você já ganhou essa benção olha já estava nas regiões celestiais há muito tempo as tuas bençãos não só as tuas mas com toda toda a humanidade tem benção celestial já predestinada já determinada antecipadamente e que bom que você o aceitou como senhor e salvador da sua vida e hoje você é uma autoridade espiritual vamos lá então ele nos chamou em seu amor olha o que o texto diz e em seu amor tudo que Deus faz ele faz como base o amor que ele tem por nós tudo que o senhor faz o texto anterior falava a mesma coisa nesse texto também está falando a mesma coisa em amor você quer ser uma autoridade espiritual faça tudo em amor é a base para quem quer ser autoridade espiritual então em seu amor ele determinou que nós fôssemos adotados por Jesus porque o texto fala assim segundo a benevolência o que é benevolência benevolente é aquele que perdoa facilmente olha o que diz em 2 Coríntios 6,18 serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas diz o senhor todo poderoso então amado irmão irmã pastores líderes presta atenção você não tem autoridade porque você tem títulos eclesiáticos na igreja você não é uma autoridade porque você estudou fez um curso de teologia porque agora você é um líder de célula porque agora você é algum líder da igreja não olha o que o texto diz serei para vós pai e sereis para mim filhos e filhas então você precisa entender no seu coração que se nós somos filhos filhas nós não temos autoridade quer dizer quer dizer que eu sou filho de Deus não sou nada não tem autoridade nenhuma tira isso da sua cabeça você não é uma autoridade por títulos você é uma autoridade porque a palavra do senhor diz o que que nós fomos adotados para sermos filhos para sermos filhos do Deus todo poderoso olha o que diz em galatas capítulo 4 versículo 5 para resgatar os que estavam subjugados pela lei a fim de que recebermos a adoção de filhos então a gente sabe que o salário do pecado é a morte é lei e todo aquele que pecar toda a alma que pecar morrerá mas o que o senhor fez ele subjugou aquela lei cancelou a lei para que nós recebemos recebêssemos a adoção de filhos nós somos filhos adotados em Cristo Jesus nós somos filhos e sendo filhos nós somos herdeiros e com herdeiros de toda a autoridade do nosso senhor Jesus Cristo creia nisso em Romanos capítulo 8 versículo 14 diz assim porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus olha só nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus porque o Espírito Santo de Deus foi nos dados nas bênçãos espirituais do versículo anterior nas bênçãos espirituais nas regiões celestiais nós temos essa bênção e essa bênção diz o que? que nós somos filhos de Deus por herança nós temos autoridade agora é claro que é necessário que se estude é claro que é necessário que a gente tenha conhecimento para saber como a gente vai exercer essa autoridade como a gente vai ter autoridade autoridade nós já temos herdeiros filhos essa autoridade já temos ele já predestinou antecipadamente já nos deu e em amor aí sim eu vou estudar vou ler a Bíblia vou orar vou entrar em espírito nas regiões celestiais vou atrás da minha bênção vou atrás do meu batismo vou fazer todo o passo a passo para que com conhecimento e sabedoria eu possa usar aquilo que eu já tenho a autoridade em Cristo Jesus o quarto princípio de autoridade espiritual contido no livro de Efésios é ele nos remiu Efésios capítulo 1 versículo 7 que diz em que temos a redenção pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça vamos ler novamente para a gente memorizar em que temos a redenção pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça então vamos entender o que é remissão 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 é libertação remissão é estar livre do inferno remissão é fazer uma reparação de um erro bom vamos entender uma coisa como é que eu posso me considerar uma autoridade espiritual se eu ainda não estou liberto na minha vida ainda não recebi essa remissão na minha vida ainda não deixei ser redimido na minha vida ainda tem áreas que precisam ser libertas na minha vida como é que eu posso ser uma autoridade assim como é que eu posso ser uma autoridade se eu ainda estou ligado ao inferno como é que eu posso ser uma autoridade se ainda ainda não fiz reparação de erros na minha vida do passado e do presente uma pessoa que ainda não foi redimida ela pode até ser reconhecida na igreja como uma autoridade uma autoridade eclesiártica uma autoridade dentro da igreja mas ela não é reconhecida como uma autoridade espiritual nas regiões celestiais nas regiões celestiais ele não é uma autoridade e é por isso que numa libertação espiritual muitos líderes muitas pessoas que entram numa batalha numa guerra espiritual apanham perdem e passam vergonha é envergonhado pelos demônios sabe por quê? porque não é reconhecido nas regiões celestiais você está entendendo? então vamos lá o que é redenção? redenção significa que o próprio Deus por meio do pagamento de um preço nos perdoa e paga a nossa dívida dando-nos uma nova vida e a absolvição Deus perdoa a nossa dívida e a condenação não mais se aplica a nós então vamos entender através dessa dessa imagem aqui o que é remissão? a gente sabe que Deus criou o passarinho livre mas o homem vai lá pega o passarinho lembrei agora do livro Laço do Passarinheiro que é o livro de minha autoria que eu recomendo que você leia muito bom falar sobre isso então o passarinho é livre o homem vai lá pega o passarinho e prende em uma gaiola e coloca e coloca ele à venda então quem quiser ter o passarinho que antes poderia ver vê-lo livremente né agora se quiser vai ter que comprar então o que que Jesus fez? Jesus quer libertar vai libertar esse passarinho libertar de que? da mão daquele que o prendeu então vai lá e pagou o preço pagou o preço com o que? o texto fala segundo as riquezas da sua graça qual é a riqueza da graça do Senhor? a sua própria morte ele pagou com a própria vida não tem riqueza maior né do Senhor da sua graça do que ele mesmo a maior riqueza é ele mesmo que nos comprou então ele ele trouxe traz a remissão para esse passarinho e aí uma vez ele comprando esse passarinho ele tem duas opções dizer para o passarinho passarinho aquele que te prendeu nunca mais vai te prender mas você vai continuar na gaiola porque agora você é meu agora você vai fazer só o que eu quero tu não tem mais vontade eu te comprei mas agora tu continua preso não aí entra a redenção que é a coisa mais linda o Senhor nos comprou mas ele nos libertou desta gaiola deixou a gente livre deixou a pessoa livre é isso que é redenção agora aqueles que conhecem que sabem e que são gratos pelo pelo que Jesus fez pela sua remissão e redenção esses voltam esses são escravos do Senhor voluntariamente são aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o seu seu redentor seu salvador e começa a andar com Deus e passa a ter cada vez mais autoridade em Cristo Jesus olha só que coisa linda isso é muito bonito amém isso é muito bonito remissão e redenção uma autoridade ele precisa ter essas duas coisas mas existem pessoas que já foram já foram já tiveram a sua remissão mas elas mesmas estão presas dentro das gaiolas das gaiolas perdão elas mesmas ainda não se libertaram o inferno ainda prevalece na sua vida ela não se sente embora o Senhor disse olha vai você é livre ela continua dentro de uma gaiola na mão do inimigo amém olha só que benção então pessoal eu falei no início que são nove princípios mas para que não fique o vídeo muito extenso e cansativo nós vamos ver só até esses quatro princípios e no próximo vídeo eu falo dos outros cinco princípios tá bom mas ainda não terminou não vamos lá então resumindo porque eu sou uma autoridade vamos lá ele nos abençoou ele nos elegeu ele nos predestinou e ele nos remiu olha só que benção então você vai dizer que agora você é uma autoridade sabe por quê? porque você tem benção na sua vida porque você foi eleito em nome de Jesus porque você foi predestinado para ser uma autoridade espiritual e porque você é remido e lavado pelo sangue de Jesus e não tem dívida nenhuma espiritual e o diabo não pode te acusar mais de nada porque você é livre e livre você vai exercer a sua autoridade quando você for orar quando você for determinar para que pessoas sejam libertas para que os teus discípulos sejam libertos e para que o inimigo saia da tua frente e te respeite você vai mandar o inimigo te respeitar a partir de agora porque a autoridade se respeita nas regiões celestiais em nome do Senhor Jesus Cristo agora entenda nas regiões celestiais como eu falei não vai esperar que todo mundo nessa terra e até na tua igreja lhe veja uma autoridade espiritual tem pessoas que nem vão te considerar nada nessa terra mas agora você já sabe que a tua autoridade não é daqui os anjos te conhecem o inferno te conhecem e a bênção quem te dá é o nosso Senhor Jesus Cristo aleluias então voltando aquelas perguntas iniciais que eu fiz para você responda essas quatro perguntas você agora tem condições diante desse ensinamento a responder essas questões o que é autoridade espiritual para você você é uma autoridade espiritual agora com esse ensinamento qual o texto bíblico que te garante que você é uma autoridade espiritual pode ser esse do livro de Efésios que eu falei pode ser outro também você precisa adotar você precisa autenticar a sua autoridade tá bom em que situação você vai usar a sua autoridade em que situação você usou a sua autoridade deixe aí nos comentários tá bom no youtube e também no curso sobre autoridade espiritual na batalha né em nome de Jesus amém então até o próximo vídeo em nome do senhor Jesus Cristo Jesus Cristo então até o próximo vídeo em nome de Jesus tchau